Não vamos ser hipócritas aqui, não vamos fingir que de repente você quer 100% de a curaça histórica quando você cagou pra todas as adaptações de figuras históricas e Assassin's Creed. Eu entendo que talvez você sinta que tá lutando contra o movimento, que você sinta que tá lutando contra a lacração, mas na verdade você tá se deixando levar pela emoção, tá tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu deveria colocar um alerta de infamidade pra cada vez que eu fosse falar alguma coisa aqui no meu canal que com certeza vai me render algum cancelamento. Essa daqui é o quê? A quarta vez? Aonde que eu pego meu retrato de cancelado do mês agora? Eu também peguei a placa e eu queria agradecer muito vocês por isso. Sim, a placa de 100 mil eu peguei quase batendo 200. Eu não sou muito bom com isso, mas obrigado pessoal. Vocês são incrivelmente foda. Pois bem, hoje a gente vai falar do protagonista negro. No novo jogo do Assassin's Creed Niga Edition. Que tá causando a verdadeira grande guerra ninja entre criadores de conteúdo. Alguma coisa que o iNerd postou vídeo e aí Geral caiu matando em cima dele. Fazia tempo que eu não via tanto dislike no vídeo do Peter. E não é como se todo mundo que tivesse ali, que tivesse apertado aquele botão, não tivesse entendido o que de fato aconteceu pras pessoas não estarem gostando desse rolo todo. E eu nem vou tomar seu tempo pra tentar explicar o que é a série Assassin's Creed. O que eu posso dizer é que tá pra sair um jogo novo, que vai ser ambientado lá no Japão feudal. O que faz com que a discussão já comece aí. Os japoneses têm um conceito de honra muito forte. Mas eles mesmos são um povo cuja tradição sempre foi enaltecer ao máximo os próprios feitos. Que chega até a dar um ar de sobrenatural nas coisas que eles contam. Não é à toa que a visão que o mundo tinha a respeito dos ninjas era super mistificada. Nessas histórias que eles contavam, os ninjas eram quase como uma daru-chiha da vida real. Só faltava os Asusano. Ou se você preferir, tem as próprias artes marciais. Esses mestres, que se diziam capazes de fazer feitos absurdos, passam muita vergonha quando são colocados em um ringue de verdade. Agora lança aí um derruba saci, seguido de um cruzado e o que é isso, menino? Bem no enxergador de paisagem do mestre. Que fica aí mais perdido do que uma gaiva sem fita isolante, galera. Não obstante disso, o povo japonês também tem sérios problemas a respeito de preconceito com o estrangeiro. Eu gosto muito do canal do Bakagaijin. Ele realmente mostra a realidade que tem lá no Japão. E do quanto uma boa parcela de japoneses não querem você ali. E aí tem gente lá do outro lado do mundo, tá ligado? Que nunca pisou aqui falando que aquela pessoa tá mentindo, tá ligado? Não, é mentira. O Japão é perfeito. Você não passou por isso aí. Eu já vi, inclusive, estrangeiros, né? Não só brasileiros. Eu vejo, às vezes, uns comentários dos vídeos em inglês, né? Americanos comentando. São estrangeiros que, às vezes, eles gostam muito do Japão. Eles até têm o sonho de poder morar aqui. Mas eles apoiam políticas que dificultam a entrada de estrangeiros no Japão. Porque eles têm medo que os estrangeiros estraguem o Japão. Então, você consegue entender isso? Tipo assim, eles preferem não conseguir vir morar aqui, mas que o Japão continue sendo perfeito como eles acreditam que ele seja, tá ligado? É tipo, é um amor platônico que os caras criam por um país que nem é deles, tá ligado? Mas até aí tudo bem. Todo país tem o seu problema. Só que não dá pra ignorar que alguns japoneses não gostaram muito do que fizeram com o jogo do Assassin's Creed. Dizendo que só pegaram um personagem negro em apoio à diversidade. E teve uma coisa que eu não vi ninguém falando que eu tenho certeza que vai acontecer. E é muito provável que durante a campanha, vai ter conflito racial de como o protagonista vai enfrentar o preconceito dos japoneses apenas por ele ser negro. Diferente de outros jogos da série, esse é o primeiro que eles pegaram uma figura que existiu pra poder colocar de protagonista. E todos os outros eram pura ficção. Todos eles eram nativos da região de onde o jogo se passava. Tirando esse último agora. Tem gente que não vê nada de mais, porque é só um jogo. Só que tem gente que diz que isso seria no mesmo nível de ter, sei lá, um Assassin's Creed nos Estados Unidos, e o protagonista, um muçulmano. E o jogo se passa durante o 11 de setembro. Isso chega a ser tão engraçado que me lembra muito os japoneses tentando gingar capoeira. É completamente compreensível do porquê a fanbase e principalmente alguns japoneses não gostaram muito disso. Nesse período de ninja e samurai do Japão feudal que era da era Sengoku, o período histórico mais importante do Japão, o pessoal veio e acabou achando pai a você pegar uma figura que não é nem um pouco relevante pra história deles, pra acabar representando como protagonista no período mais importante que eles tiveram. Sendo que eles poderiam ter pego outras figuras que iria ser muito melhor pra esse papel. O Yasuke chegou no Japão em 1579, e parece que morreu em 1582. E dois anos depois disso, em 1584, nasce a maior lenda que já segurou uma espada, Miyamoto Tumosashi. Então opções pra eles escolherem um protagonista com maior espírito de nacionalidade, você pode ter certeza que eles tinham. Mas escolher um cara que tudo que se tem registro sobre ele, é completamente incerto. Nada é preciso. E cada lugar que você vai atrás pra tentar saber sobre, diz uma coisa diferente. Parece muito que esse pessoal da Ubisoft juntou útil ao agradável. Seu personagem é famoso, só que não tem nada que é preciso, não tem um teto que limita a liberdade criativa desses caras. Eles podem meter no jogo que o Yasuke era o maior chupador de pinto de cavalo, o maior bebedor de esperma que o Japão feudal já teve. Quem que vai contestar isso daí? Se não tem registro que prova o contrário. Se não tem nada válido que realmente mostra qual que é a história desse cara. É muito diferente se eles tivessem escolhido Miyamoto, por exemplo. Eles estariam amarrados ao que se tem dele oficial na história japonesa. Se você olha por essa ótica, faz até um pouco de sentido eles terem feito isso. Porque esse pessoal não é idiota. Não é à toa que pegaram esse personagem em específico pra poder fazer o jogo. E por isso a gente tem um lado, que reclama que tudo é forçação de barra, que é lacração. E do outro, as pessoas falando que se você não gostou é porque você é um nerdola, porque você é racista, porque você é preconceituoso, porque você é incel. E mais um monte de coisa que essa turma cheirosa adora acabar xingando o pessoal. Vendo o vídeo do iNerd, ele deu o ponto dele, que acabou não convencendo muito bem o pessoal. O Yasuke é simplesmente o protagonista mais relevante e mais acurado historicamente dentre todos os outros protagonistas da franquia. Simplesmente que os outros protagonistas não existem. Nunca existiram. São fictícios. Então assim, não faz sentido você cobrar relevância histórica num único protagonista de Assassin's Creed, que de fato foi real. Isso é consenso. Nerdolas e Lacrolla sabem que ele foi real. Pega todos os outros 15 aí. Nenhum deles existiu. Penta e você não pode opinar porque você não é historiador. Galera, de verdade mesmo. É legal ouvir os historiadores falando sobre o assunto. Tem muita gente competente falando sobre o que é realista, o que não é, o que é acurado historicamente, o que não é, apesar das divergências. Eu acho legal ver. Só que no fim das contas, a história é uma coisa. E o joguinho de videogame é outra. Pelo amor de Deus, galera. Quando que Assassin's Creed foi acurado historicamente? Me prova você. Em que mundo? Assassin's Creed é ficção. A lore do jogo é baseada em Adão e Eva sendo os primeiros híbridos de humanos com o Isos, né? A maçã do Éden, a tecnologia Isos. Em Assassin's Creed 2, o Papa Alexandre VI é o vilão do jogo. O ponto do Peter até que faz sentido. Realmente não dá pra você cobrar a coerência histórica de um jogo que usa elemento real pra fazer algo fictício. Só que pelo que eu tô vendo, não é muito bem isso que esse pessoal tá batendo. O ponto vai muito além disso. É que, sei lá, se tivesse um Assassin's Creed na África e o protagonista fosse o Gularte, não seria um negócio meio esquisito? Mesmo que fosse um jogo, parece que estão usando o personagem como desculpa pra que eles possam fazer o que eles querem com ele. E se você reclama, te colocam como preconceituoso, te colocam como racista. Pelo menos essa é a primeira impressão que me passou. Não é pela precisão histórica da franquia, não, pelo amor de Deus. Se eu quiser precisão histórica, eu assisto um documentário no Street Channel, eu acabo abrindo um livro de história e eu penso da seguinte forma. A cultura africana realmente é muito rica. Talvez até mais que a japonesa, se você for colocar no papel. E tem tanta coisa que realmente é interessante, mas cara, se fosse um protagonista branco protagonizando um jogo ambientado na África, iriam falar sobre racismo. Tanto que foi o que aconteceu. Reclamaram sobre racismo com Resident Evil 5. Falando que o jogo não merecia ter um remake. Ah, Amicéis, você então é contra esse tipo de coisa? É claro que não, Pirilampo. O jogo da Ubisoft, eles fazem o que eles quiserem com a franquia deles. Eles têm esse direito. Da mesma forma que os fãs têm o direito de não gostar. E é isso que eles estão fazendo. Eles não gostaram e estão criticando. E eu nem vou entrar no mérito de dizer que a Switch Baby Ink está envolvida nisso tudo. Ah, mas Amicéis, olha só porque nunca reclamaram de Nyo quando o protagonista era um loiro de olho claro. Bem, porque Nyo é uma franquia original e uma obra original? Não é algo pré-estabelecido com elementos reais misturados com ficção que não está sendo usado como desculpa para poder passar uma mensagem adiante? Esse sim seria o verdadeiro ponto que o pessoal está debatendo. Você mudar algo que está lá atrás, que já é pré-estabelecido, incomoda muita gente. Então o fato da galera agora estar xingando o Deus e o mundo e estar indignados por causa do protagonista ser o Yasuke, que de fato existiu, é uma coisa extremamente preocupante. Parem para pensar um pouquinho, olha, só para para pensar. Respira agora um pouquinho, vamos conversar. Por que um samurai negro é mais digno de raiva, é mais irrealista e mais historicamente inacurado ou ofensivo que todas as outras coisas que eu listei aqui? Por quê? Me explica você. E olha que eu falei do Papa sendo um vilão de boss fight no super tecnológico porão da Capela Sistina. Como assim? Me explica isso. Simples, Peter. Porque aparentemente estão usando um personagem negro de forma proposital que não tem registro histórico nenhum para que eles possam fazer o que eles bem quiserem e acabar lacrando em cima da franquia que tem milhões de fãs, principalmente pelo fato da Switch Baby Inc. estar envolvida na criação desse jogo. Para você que não sabe, essa empresa literalmente coloca pautas dentro de jogos que é feito para causar polêmica, porque no fim das contas você é negro que me assiste. Você não sente que está sendo usado como massa de manobra pela empresa que está cobrando 650 conto na versão ultimate de um jogo que está pegando tudo isso e jogando para cima e deixando com que as pessoas acabem debatendo sobre, fazendo uma divulgação gratuita aos montes através dessa discussão. A Ubisoft está mais preocupada em meter microtransação. O Bracar é um jogo que vai sair bugado, que não vale esse preço todo. E por mais que outras pessoas negras não liguem e que não se importem tanto, está tudo bem também. Eu mesmo nunca fui desligar muito para esse tipo de coisa. Para ser sincero, esse caso só me chamou a atenção porque tem bastante gente comentando. Eu mesmo quando vi o trailer, pô, quando eu vi aquele trailer eu falei, caraca, que irado esse personagem. Na hora eu achei. Eu não vi ninguém falando nada. Tipo, lógico, eu só olhei no trailer. Falei, pô, que irado. Eu não paro para pensar, meu Deus, olha, eles erraram na curaça de história. Cara, eu só vi aquilo e falei, puta, que maneiro. Eu nem sabia que estava tendo treta toda. Eu achei que todo mundo gostava do Yas. Eu achei que todo mundo gostava do Yas. Cara, eu fico preocupado com essa parada, sabe? Eu falei, porra, acertaram. Pensei, acertaram, sabe? Fizeram uma parada que todo mundo vai gostar. Então, simplesmente, eu vi o trailer e, porra, achei demais. Eu curti demais. E esse é o problema de quando você politiza demais as coisas. A sua visão começa a ficar deturpada. Mas é aí que tá, Peter. Eu concordo um pouco com você. Realmente, tá tudo politizado demais. De fato, isso distorce a forma com que as pessoas veem as coisas. Só que eu não acho que seja a questão de que Ai, eu pensei que todo mundo gostava do Yasuke. Eu acho que não estão gostando do que estão fazendo com ele, da forma com que estão utilizando esse personagem. O desgosto não é referente à pessoa dele, e sim a forma do que estão manuseando tudo que engloba esse cara. Não é uma questão de racismo, e sim da forma que estão usando a imagem dele, gerando discussões e discussões, e uma divulgação gratuita pra um jogo que não vale o preço que tá sendo cobrado. Por isso que alguns japoneses e boa parte do pessoal que nem é politizado assim não tá gostando muito do que tá rolando. Em conclusão, além de no fundo eu sentir só um pouquinho assim que uma figura negra tá sendo utilizada como massa de manobra, só um pouquinho, não foi o bastante pra me fazer rasgar a bunda. Honestamente, não me importo com Assassin's Creed, eu não jogo esse jogo. Eu não userei nem Baldur's Gate 3 ainda. Eu só tô animado pro lançamento do Sparking Zero. E infelizmente, esse é um ciclo sem fim. Amanhã vão lançar outro jogo, e aí vão iniciar mais uma discussão. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo.